Hoje será celebrada a primeira Santa Missa da Novena de Frei Policarpo, na Igreja Matriz São Pedro. O pároco Frei Evandro explica que todos os dias, 5 de cada mês, até o dia do aniversário de morte do Frei Policarpo em outubro, será realizada uma Santa Missa da Novena, com temas específicos todos os meses. Todo dia, 5 de cada mês, nós vamos fazer um dia dedicado ao Frei Policarpo, para que a gente chegue lá em outubro, no dia da morte de Frei Policarpo, e celebre, então, junto com a Semana Franciscana, também a vida de Frei Policarpo. Então nós queremos começar nesse dia 5 de janeiro, sempre nas missas das 19h30, portanto, na missa da noite. De manhã nós podemos até fazer menção, mas nós vamos usar a missa das 19h30 para fazer essa novena, sempre no dia 5 de cada mês. Nós vamos começar em janeiro, estamos iniciando o ano, com as bênçãos, o Frei Policarpo era o homem das bênçãos. Quem não pediu bênçãos ao Frei Policarpo para tantas coisas, né? Então possamos começar o ano com as bênçãos do Frei Policarpo, pedindo as bênçãos dele, que seja um ano de 2003 abençoado. Lembrando que a celebração será sempre na Santa Missa das 19h30 de cada dia 5.